Hoje é o terceiro dia da viagem, vocês viram, no primeiro a gente subiu no alto da montanha com teleférico, tivemos a vista lá do topo das montanhas com neve, foi muito legal. Ontem nós fomos no Museu Swarovski, que fica aproximadamente 50 minutos daqui aonde a gente está hospedado, e de tarde, depois a gente voltou para o hotel, eu acabei nem filmando isso, mas a gente tem um hotel com café da manhã, com um lanchezinho da tarde e o jantar, então a gente, depois do Museu do Swarovski, a gente voltou para o hotel, comeu o bolo lá e tinha também carne, era bem um lanchinho mesmo, mas estava uma delícia, mas eu acabei não filmando, fiquei lá conversando com minha sogra, e depois a gente foi ver aquela escultura no gelo daquela capelinha, parece um iglu, sabe? E foi muito leve o dia, depois a gente voltou, ficou na piscina, depois a gente jantou e depois a gente dormiu. Nada demais. Mas hoje eu estou aqui então para conversar um pouquinho com vocês, porque às vezes durante o dia não dá, né? Eu faço as imagens, mas fica falando um pouco mais difícil. E como vocês viram, eu não esquiei, não esquiei ainda, não sei se eu vou esquiar, por vários motivos. Eu nunca esquiei na montanha, primeiramente, eu só esquiei duas vezes dentro de um lugar fechado, lá em nós, e outro motivo porque minha sogra não esquia, então como a gente está só em duas, eu não vou pegar, vou esquiar e vou deixar ela sozinha, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então é por isso. Talvez quando a Tereza chegar, ela queira esquiar o pai dela e aí talvez eu vou junto, mas eu preciso ver também, porque como eu não sei, não sei se pode, então tem que ver, tudo tem que ver. Esse lugar que a gente vai subir hoje se chama Hintatuxa Glacier, e dá para esquiar lá em cima. Dá para esquiar lá em cima, vocês podem ver, o pessoal está subindo de esqui, né? Como eu já falei, não vou esquiar, estou com minha sogra, mas gente, eu fico tão feliz de estar aqui. Eu fico tão feliz, dá para ver, deixa eu mudar aqui a cor, a montanha lá atrás. Eu fico pretinha, mas não tem problema, é importante vocês verem a montanha. Essa aqui não tem muita neve, está vendo que ela está batendo sol? É incrível como faz diferença aonde bate sol e aonde não bate sol, mesmo que a temperatura atual, por exemplo, aqui embaixo, é menos 2, né? E aonde bate o sol, o gelo derreteu, aonde não bateu sol, o gelo não derreteu. E mesmo que a gente pense assim, ah, o sol é de plástico, né? É incrível como não é de plástico, mas eu não sei explicar. E por causa das montanhas, tem lugar que não bate sol, ou bate muito pouco sol. E é incrível ver a diferença, assim, incrível, incrível mesmo. E é incrível ver a diferença, assim, incrível, incrível. E é incrível ver a diferença, assim, incrível. E é incrível ver a diferença, assim, incrível, incrível. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto